Bom, desse jeito fica difícil. Eu acho que ele vai pegar uns 5 anos. Aliás, quer saber? Só prenda esse bandido logo por vários anos. Não quero enlular o processo em duas partes nem a pau. E bandido bom é bandido morto. Bem, bom. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar para eu colocar aqui nos autos? Sim, Eminência. Esse cabra safado deve ser preso e ele é um perigo para a sociedade brasileira. Oh! Então não perca tempo. Diga logo. Fale de uma vez. É que esse bandido estava traficando aquelas revistas de velha antes do crime. Bem, eu dou por encerrada esta sessão. Ah, finalmente lá vem o Coxinha. E o Doquinha, tomara que tenha dado tudo certo. E aí, Coxinha? Como é que foi lá, cara? Deu tudo certo? Me conta aí. Infelizmente não tenho notícia boa. Tu vai ser preso logo logo, pois ninguém vai querer saber do seu lado. E tem que pedir tudo para te defender. Como sempre a justiça brasileira foi injusta. Então adeus, Napoleão, meu amigo. Eu não sei o que dizer, cara. Não é melhor falar nada, pois a polícia está atrás de você. E está sendo procurado pela cidade inteira. Não só se esconda o mais rápido possível. Eu estou até sem palavras. Tchau. Porque comigo é assim. Bandido não se arrependeu. A tesoura comeu!